Vamos fazer gráfico hoje, ó, pegam aí, página 30, tem o sapato, e aqui nós vamos responder tudo assim juntos, porque é tudo coletivo, a atividade coletiva é feita na hora com todos, numerar, isso, isso mesmo, Nicole, página 30, e aí, ó, quando vocês abrirem a página 30, já aproveitam, peguem o sapatinho lá na página do apoio, página 30, tem um material de apoio, que é um sapato também, ó, tipo uma bota do gigante. Página 30, ó, página 115, perdão, 115 do material de apoio, 115, vocês vão pegar também, ó, esse sapato aqui, e agora, quando vocês tacarem, é um quadrado, viu, ó, 115 do material de apoio, vocês vão pegar esses dois, esse par de sapatos do gigante, porém, vocês vão agora numerar, vocês vão olhar o sapato de vocês, o número do sapato de vocês, ó, lá na folhinha aqui, ó, que a tia destacou do material de apoio, tá, Luan, 115 do material de apoio, aquele que vocês destacam o material. Isso, isso mesmo, Giovana, vocês vão, isso mesmo, Luan, vão colocar o número de vocês aqui, ó, o número da tia Fran, 115 do material de apoio, é aquele livro que você destaca, tá bom, 115, e aí vocês vão pôr o número de vocês, é qual o número de vocês? Vamos ver. Não tem problema, então, ó, se você perdeu, não tem problema, você vai preencher lá. Cada um agora vai colocar o número dos sapatos de vocês, quanto que vocês calçam? Eu vou perguntar para o Luan, Luan, qual é o número do seu sapato, Luan? Tia, o meu é 33. 31. Ah, o é 32. O meu é 33. Ok, e o Luan, 31. O número do meu sapato é 33. O número é 33. O número é 33. Ok, ok. É 32, 32, o número é do meu sapato. É a Giovana, 32. E a Nicole, qual o número do seu sapato, Nicole? 25, 26. 25, 26. Vou colocar 26, pode? Para a gente poder preencher o gráfico lá, tá bom? E você, Davi, qual o seu número do seu sapato, Davi? 33. 33. 30. 30. 30, Davi, Luiz, 30. E a Clarice, qual o número do seu sapato, Clarice? 29. 29. Eita, quem vai ter pé grande aí? Eu vou ver hoje quem é que tem pezão. E você, Eva? Qual o número do seu sapato, Eva? Eu tenho um pezão. Hein, Eva? É 28, tia. 28. Eita, eu acho que o Heitor está ganhando do pé maior, né, Heitor? E você, João, qual o seu número? 30. 30. 30. 30. Então, tá. Então, a tia já está colocando aqui, ó. João, 30. Então, a gente destacou, tá, o sapato gigante na página 115. Vocês já notaram lá no Rio. Será que o Heitor, ele vai ganhar? Eu acho que sim, o Heitor tem o pé maior. A tia já até viu aqui, ó, o maior é o Heitor. O Heitor é grande, né? Vamos lá, vamos lá, pessoal do pé grande, né? Não, tô brincando. Então, vamos lá. O pé é 23. Ó, agora vocês vão colocar o número do pé de vocês aqui também, ó, dentro do livro. O pé é menor. E olha o meu. Olha o meu, 33. O pé menor, até agora, lógico, só tem a Nicola. A Nicola é o pé bem pequenininho. É o pé da polegazinho que vai ser. E o pé do gigante é do Heitor. Né, Heitor? Já, já nós vamos fazer aqui o gráfico. Vamos lá, ó. Pessoal, lá no livro de vocês, não tem como a tia compartilhar, porque esse material, ele é individual aqui, ó. Não tem como a tia fazer pra todos. Então, ó, não tem o sapato de vocês? Vocês vão pôr o número aqui também, ó. Quem calça 28, vai pôr 28 aqui. Quem calça 33, vai pôr aqui. Quem calça 30, vai pôr aqui. Então, o Heitor, por exemplo. Heitor, você vai escrever seu número aqui, ó, Heitor. Vamos lá, no livro também, pessoal. Eva, põe o seu número do seu sapato aqui, ó. Luan, Clarice, põe aí o número. João, também põe o número. Vamos lá? Agora, a tia vai fazer aqui no quadro diferente, tá? Nós vamos escrever no quadro, por quê? Porque os números, a tia não sabia que calçava quanto, né? E aí, a gente vai fazer aqui no quadro as partes que a gente sabe que alguns de vocês calçam iguais. Eu acho que só tem o quê? O Davi e o João que calçam o mesmo número. O Davi, Luiz e o João calçam o número 30, tá? Então, aqui, ó, o mesmo número que você. Então, aqui, a Nicole, Nicole, você é a única que cabe, você é a única que tem o pé pequeno. Então, aqui, ó, você vai colocar zero. Ninguém calça o número da Nicole no primeiro quadradinho. Você ia falar a Giovana? A Giovana também, ninguém calça o número dela, o mesmo número que ela, só calça 32. Então, a Giovana e a Nicole vai pôr zero aqui, ó, Nicole e Giovana. Eito, também vai colocar zero aqui, ó, porque vocês não tem ninguém que calça o mesmo número que vocês. O, deixa eu ver o Luan. A gente é diferente. É, Luan, você vai colocar zero aqui, ó, no primeiro, porque ninguém usa o mesmo número que você. Você é o único que calça o número 31, tá? O Davi e o João. O Davi e o João já vai colocar o número 1. Davi e o João, ó. João e o Davi. Vai pôr o número 1 aqui, ó, no primeiro, ó. Número 1, João. Põe aí, no primeiro quadradinho. Tá? O Davi também, Davi, Davi Luiz. Você vai pôr o número 1 aqui, ó. Já coloquei aí. Ok. A Clarice, só ela também que usa 29. Então, ela vai pôr zero aqui, ó. Clarice, zero. No primeiro quadrado. A Eva também vai pôr zero, porque só ela que usa 28. Então, viu como vocês têm os pés diferentes, tamanhos? Por conta também, né, cada um é diferente. Por isso que nós vamos falar rapidamente hoje da Consciência Negra. E segunda-feira a gente vai vir com o material do Dia da Consciência Negra, tá? Pra vocês elaborarem. Então, aqui, ó. Só que calça igual é o Davi. Aliás, é o Davi mesmo. Davi e o João, tá? Então, vamos lá. Tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes aqui embaixo, ó. Então, a tia vai contar. Diferente. Luan, Heitor, Giovanna, Nicole, Davi e o João. Vou contar junto. Cinco, ó. Clarice, seis. Sete, Eva. Então, sete pares diferentes. Vocês têm sete sapatos diferentes. E sete tamanhos diferentes de pés. Então, no quadrado de baixo, todos vocês vão colocar número sete. Porque são os números que, juntando vocês todos, vão ter tamanhos diferentes de vocês. São sete pares. A tia contou o João e o Davi como um só. Porque eles têm o mesmo número. Então, aqui, ó. Embaixo, o número sete. Colocou aí, então, o número sete. E a nossa pediu zero. O zero é em cima. Por que o zero? Porque você... Só tem você que causa o seu número. Mas ninguém. Então, ninguém causa o seu número, tá bom? Tá? E aí, pessoal, ó. O retângulo aqui, ó. Agora, todo mundo vai escrever. Então, eu sou trinta e sete. O zero e o sete. Trinta e sete. Vamos lá, ó. Que é sete, Heitor. É sete, tá, amor? No quadrado de baixo. Depois eu quero ver aí o seu. Agora, no retângulo de baixo, ó. No retângulo de baixo, nós vamos escrever todos os números que vocês me falaram. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o retângulo. Vamos lá, Davi. Davi, a gente... A tia falou, anotou aqui, ó. O número menor, 28, ó. 28, que é a Nicole. Põe aí 28, ó. O meu é 26. Ah, 26? Ah, é. Perdão, 26. A tia olhou da Eva. 26, gente. Perdão. 26. Ó, 26. A Nicole. Muito bem, Nicole. Aí eu vou ter a Eva, de 28, ó. 28, a Eva. Não, é três e o zero. Ok. Vamos lá. Vamos escrevendo, ó. 26, 28. Em ordem crescente, ó. Depois eu tenho a Clarice, 29. Ó. Põe tracinho entre os números. Tá vendo? 26, 28, 29. Tia. Tia, tá, vou pra mim. Travou? A tia tá vendo vocês. Travou eu pra todo mundo que tá na aula. Até você. Ah, então foi sua internet que oscilou. Então, vamos lá. Você não tá falando. Você não tá falando pra mim. Tá bom, pessoal. Eu vou pra mim. Tá falando. Ok, vamos lá, ó. 26, 28, 29, 30. Que é do Davi e João, ó. 30, 30. Já vimos o número 30 também, ó. 30. Aí vem o Luan. O Luan é 31. O pé do Luan. 31. 31. Tracinho. Então, vamos lá. Então, já colocamos do Luan. A Giovana tem o pé maior das meninas, né? Mas é porque ela é maior também. Então, vamos lá. Todos vocês vão fazer os números, gente. Giovana, 32. A cada dia eu vou ter feito. Ó, meus dois ficou feitos. Vamos lá. 32. Vocês todos vão ter que copiar. Então, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É o pé maior da turminha do Jardim 2, que é do Eiton. Tá? É, muito bom, né? Eu sou chocada. Eu sou chocada. Ué, porque o pé da tia foi grande também. Eu nem falei o meu número, né? Não vai assustar vocês. Vamos lá, ó. 26. Fala o número. Quem fala? 28. Fala o número. Vamos lá, Giovana. Vamos se levendo. Depois eu falo. Finalzinho. Vamos lá, ó. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Sequência numérica. Percebemos que tá tudo quase certinho, ó. 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. E aí, a gente vai montar o nosso gráfico do outro lado. Prontinhos? Terminaram? Prontinho, gente? A Giovana tá mostrando a sandália dela. Grande, Giovana. Igual do tamanho da pé da tia Frão. Da pé da tia Frão também é grande. Vamos lá. Vamos lá, gente? Agora nós vamos montar o gráfico. Vocês conseguiram acompanhar? Clarice, Luan. João. João tá ali fraquinho já. Vamos lá, João. Força na peruca. Estamos quase terminando. Não dorme, não. Você já vai sextar daqui a pouquinho. Vai sextar o João. Sextar, chegando no final de semana, né? Pra descansar. Vamos lá. O 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar esses números pra montar o nosso gráfico. Aí eu vou perguntar pra Clarice, a Clarice tá fazendo ainda. Vamos esperar a Clarice e o Davi, tá? Mostra pra tia Fran aí, Giovana, de ver se você fez tudo, Giovana. Embaixo, sobe um pouquinho o livro. Você não colocou todos os números, colocou? Ó, esses números aqui, ó. Eu quero esses números. Tá bom? Deixa eu ver. Eitor, cadê você, Eitor? Deixa eu ver aqui o João. O João fez todos os números aqui embaixo. Mostra pra tia Fran. Ok. Muito bom. Deixa eu ver. A Nicole fez, né, Nicole? Nicole tá com a mamãe dela? Parabéns, Nicole. Parabéns. Clarice, você fez os números? Esses aqui, de baixo? Termina aí que nós vamos pro gráfico. Que a gente termina o gráfico já. E aí já precisar dos números. Ixi, não cadê o número último. Não, põe aí no cantinho. Tenta pôr no cantinho aí, vai caber. Eva, terminou? O Luan também já terminou. Então, vamos lá. Vamos esperar só a Clarice. Quem terminou, ó, vira pro gráfico. Quem terminou vai pra esse lado aqui, ó. Gráfico, gente, é quando a gente faz uma estatística de quantas pessoas têm o mesmo número. Ou, por exemplo, se a gente for trabalhar com estatísticas gráficas de alunos, né? A gente vai... Terminou, amor. Terminou, amor? Então, o gráfico a gente constrói pra gente saber quem é diferente, quem é igual. A gente consegue fazer essas diferenças no gráfico. E fica mais visível do que nos números. Então, o nosso gráfico vai ficar tudo lá embaixo, pelo que eu vi aqui, ó. Então, todo mundo pra tia Fran agora, ó. Ninguém pode... Não tem mais aula de Karatê, não tem mais aula de dança. É, vamos lá, ó. Voltando aqui pra tia Fran. Ó, o primeiro número que nós vamos colocar aqui, ó. Nesse quadrado de baixo, é o número 26. Ó, 2 e o 6. Viram? Primeiro número, 26. Do lado aqui do nosso mascote, eu pus o número 26 lá embaixo. Viram só? Vamos todo mundo fazer um quadrinho à Fran, senão vai se perder, hein? Tô mesmo. O segundo quadrado, número 28. Olha só. 28. Vamos lá, Davi. Então, ó. A tia colocou 26 e 28. Nós vamos fazer um gráfico pra saber quantas pessoas a gente consegue visualizar que usam o mesmo número que vocês. Tá? O terceiro, 29. Ó, o 2 e o 9. Pronto. Colocamos aqui 29, viram? A tia tá seguindo a sequência numérica pra colocar lá embaixo pra construir o gráfico. Depois, número 30. 30. Ó, é o número seguinte, 30. 30. E depois, 31. Vamos pôr 31 aqui, ó. Vamos descobrir quem é que tem o mesmo número que a gente aqui. Fica melhor pra nós visualizarmos um gráfico. 31. Depois, 32. Número da Giovana. Isso, um da Giovana. Isso, um da Giovana. Essa é a Giovana. E por último, 33. Agora, a gente vai fazer outro detalhe. Vamos deixar vocês terminarem pra gente ir pra outra parte. Dá a pintura de cada sapatinho. Só vai poder pintar o que a tia pedir. Não pode pintar tudo, não. Senão, vai dar errado o gráfico. Ok? A gente vai arrumar aqui. Ó, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pronto? Ok, Clarice? Ok, Giovana. Aí, a gente agora vai pegar lápis de cor. Ó, eu vou pegar o meu reto projetor pra me ajudar nessa parte. Pra vocês visualizar. Vou usar o meu reto projetor pra vocês visualizar. Olha, ó, aqui vai ter vários sapatinhos em cima, ó, do número. Aqui vai ter do número 1 ao número 10. O que que nós vamos ver? No 26, quantas pessoas usam 26 na sala do Jardim 2 Remoto? Somente a Nicole. Só a Nicole. Então, só vai pintar aqui um pai de sapatos. Só esse aqui, ó, representando a Nicole. Então, só pintei esse. Você só pode pintar um. Porque esse 26 aqui... Todos vão ser só um sapato pra pintar. Que ninguém tenha o mesmo, para igual. Mas vamos fazer juntas, tá? Vamos fazer juntas, tá? Então, vamos lá. 28. Só tem a Eva. No próximo, no 28. Então, só tem a Eva. Pode fazer cores diferentes, tá? Pra gráfico. Podemos usar cores diferentes. Eu vou usar aqui a mesma cor, tá? Mas gráficos coloridos fica melhor pra visualizar depois, tá? Então, aqui, ó. 28. Só a Eva. Só um sapatinho. 29. Somente a Clarice. A Clarice tá no 29. Então, só um sapato também da Clarice. Só tem um parzinho. Uma coleguinha que usa 29. Vamos lá. Número 30. Ah, agora eu tenho dois. É o Davi, Luiz e o João. Então, ao invés de um, ó. No número 30. Em cima. Vamos pintar um par. E mais outro. Viu como já mudou o nosso gráfico? Ó, no João tem dois pares, porque é o João e o Davi não trimpam. Eu tenho dois alunos que usam o número 30. João e Davi. Tá vendo a mudança já de gráfico? O 31. Quem é o 31? É o Luan. Só tem o Luan que usa também 31. Então, ó. Pintam só o 31. Ó, só o 31 que é o Luan. Tinha, duas meninas eu vou pintar de azul e duas meninas de rosa. Cuidado pra não se perder. Porque já estamos chegando no 32. Que é a Giovana. A Giovana usa 32. Só um parzinho de sapato também que vamos pintar, turminha. Que é a Giovana. 32. 32. E o 33? É o Heitor. O Heitor, então, vamos pintar um par de sapato com o Heitor. Olha só. Como que ficou o nosso gráfico? Somente o número 30 que tem dois par e de sapato pintados. Estatísticas. Mexe com gráficos. Quando a gente quer saber a quantidade de crianças que tem cabelos longos, cabelos curtos. Se tem menina, se tem menino. Eu tenho cabelo, eu tenho um cabelo muito grande. Então, a gente usa gráficos, tá? Isso aqui é importante na matemática. Pra gente saber quantas pessoas tem as mesmas características que a gente, por exemplo. Tá bom? Oi, tia. Oi, Cari. Olha, eu tenho quatro fileiras aqui. Do que você marcou quatro? Deixa eu ver. Qual foi o que eu marcou quatro? Eu tenho quatro filhas de sapato. Só... Ah, entendi o livro. Edição anterior. Hum, não tem problema, amor. Então, põe até onde você conseguiu. Tá bom? Não tem problema, não. É porque edição... Esse livro é edição anterior. Tá bom? Tá? Então, Tominha, vocês acharam difícil? Passinho, né? O que é meu cabelo? Descobriu até o número de sapato dos colegas hoje. Muito bom. A gente sabe. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso, tia Fran? São mais informações para vocês saberem que, futuramente, vocês vão fazer gráfico lá no primeiro ano. Tá? Muitos gráficos pequenininhos. E aí, tia Fran? Eu estou vendo coleguinhas aí já disperso. Vamos voltar para a nossa aula. A gente vai terminar de trabalhar com o livro agora. Não vou trabalhar mais livro. Ó. Acabou. Respira. Pronto. Devei de casa. E eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês, tá? Então, saiam daí não. É um vídeo. Eu vou explicar por quê. Tarefa de casa, 28. Estão vendo um monte de chave aí? Na casa do gigante, muitas chaves. Quantas chaves você acha que tem aqui? É o dever de casa. Tá bom? Não é difícil. Vocês vão imaginar, olhar, calcular mais ou menos quantas... Isso aí é o dever de casa, tá bom, Nicole? É o deverzinho de casa. Tá bom? Então, eu vou testar. Tá bom? E aí, ó. Dever de casa para segunda-feira. Então... Tira, o 2 e o 8 é de qual... É menina, menino? Não, é dever de casa. É o dever de casa. É o dever de casa na página 28. Aí, a Clarice perguntou o número... A Giovana perguntou o número 28. É da Eva. A Eva calça 28, tá? Ok? Então, ó, gente. Hoje, ontem, a gente teve o dia da bandeira, né? A gente não falou da bandeira, mas hoje a gente tem uma data especial que é o dia da consciência negra. A gente, a gente aqui da escola lançamos para a aula de segunda-feira, mas a gente já vai começar a falar um pouquinho hoje, rapidamente, lá, sobre as nossas diferenças. Aí, eu vou pedir para vocês pegarem a mão de vocês e fazerem assim, ó. Pega a mão e faz assim. Pegou a mão? Abriu? Olha para ela. Olha os dedinhos de vocês. Eles são iguais? Eles são diferentes, não são? Uns são maiores, outros são mais gordinhos. Olha, é bem assim, ó. É o ciclo da vida. Primeiro começa criança, depois... Não, primeiro começa bebê, depois criança, depois adulto, depois adolescente, depois adulto e depois aluno. Ok, mas vamos falar um pouco da diferença. Hoje, ó, a gente olhando os nossos dedinhos, a gente percebe que os dedos da gente são diferentes. Assim como nós, vocês são diferentes uns dos outros, não são? A Giovana é diferente da Nicole, a Nicole é diferente da Clarice, a João é diferente do Heitor, diferente do Davi, diferente do Luan. Vocês são diferentes. Olha, a música da Xuxa. Ótimo, calma aí. E hoje, gente, mais que nunca, a gente tem que comemorar o dia da consciência negra. Mas aqui no CCI, a gente não trabalha só a consciência negra. A gente trabalha também as diferenças. A questão do respeito, que a gente deve respeitar o próximo, o coleguinha, as pessoas que a gente vê na rua, por aí. Porque todos nós somos diferentes. Gente, a gente tem que tratar as pessoas como seres iguais. Não é verdade? Então, assim, ó. Hoje, esse trabalho é o dia da consciência negra. E há muito tempo atrás, aqui no nosso Brasil, vieram povos bem distantes lá da África. E vieram para o Brasil. E quando eles vieram para o Brasil, já tinham os índios. Olha que interessante. Já tinham os índios. E antes dos índios, só os índios moravam no Brasil, veio os portugueses. Mas o que que aconteceu? O Brasil era muito grande. E os portugueses, que são as pessoas lá da Europa, as pessoas mais claras, Elas queriam, ó, comercializar os produtos do Brasil. E aí, eles pegaram os índios. Os índios, porém, não aceitaram trabalhar para eles. Então, os portugueses foram lá na África e trouxeram os africanos para trabalhar. Só que a tia não vai entrar em detalhes, tá? E aí, o que que aconteceu? Durante esse tempo todinho, as pessoas se misturaram. E aí, a gente percebeu que a nossa pátria, o Brasil, que tem as cores verde, amarelo e azul, tem um monte de pessoas diferentes. É um dos continentes mais bonitos, por ter muitas diversidades. E a gente percebe pelo tom da pele, mas sabendo que todos nós somos iguais. Porque a gente tem cérebro, tem coração, tem barriga. Nós conseguimos amar uns aos outros. Então, somos seres especiais. E por conta disso, a tia vai passar um videozinho. Mas sabendo que segunda-feira a gente vai dar continuidade a esse tema. Porque a gente vai fazer uma atividade. Então, a gente vai deixar essa deixa aí, ó. A gente vai compartilhar aqui um material. Para a gente ver, tá? As diferenças. Como que a gente consegue visualizar melhor as pessoas, respeitando umas às outras, tá? A tia está aqui tentando compartilhar a telinha. Vamos ver se vai dar certo. Mas, assim, é bem tranquilo. A tia Fran, há muito tempo atrás, passamos, lá no livro de vocês, tinha a Assemira. Lembra da Assemira? A Assemira da África. Vocês conheceram lá o índio Biraci, a Assemira. Quem mais? E aí a gente vai trazer esses personagens segunda-feira para a gente poder falarmos deles, tá bom? Então, rapidinho aqui, a tia vai compartilhar a telinha. E aí, sim, a gente vai mostrar o videozinho em homenagem a essa data tão especial, tá bom? O dia da consciência negra. Então, vamos lá. Tá carregando. Vocês estão visualizando? Carregou? Sim. Deixa eu abrir para vocês. Deixa eu colocar aqui um videozinho. É de uma professora da Educação Infantil, Consciência Negra. As cores de cada um. Todos nós temos um órgão que cobre todo o nosso corpo. A pele. Pele de cores diferentes. E todas são lindas. Existem tons de pele mais escuras e outras mais claras. E cabelos com cores diferentes também. Mesmo que todos nós tenhamos diferentes cores de pele e cabelo, somos todos iguais por dentro. Todos nós temos um coração, cérebro e ossos dentro de nossos corpos. Todos somos iguais e merecemos respeito, atenção e amor. Com respeito, podemos tornar o mundo o lugar melhor para se viver. Todos têm sua beleza e importância no mundo. Cada um do seu jeitinho. 20 de novembro, dia da consciência negra. Vira o turminha. Trabalhamos não só, né? A questão da... A gente trabalha também a questão das diferenças. Vocês perceberam que tinha um aluno ali, ó. Um aluno, um menininho, que também estava na cadeira de roda. Que não tinha, né? Um membro. Mas somos todos iguais. Então, todos nós merecemos respeito, amor, atenção. E essa data, mais que nunca, teria que ser lembrado todos os dias. A gente tem que ter sempre em mente a questão do respeito, do próximo, respeitar, tá bom? Se alguém fez alguma coisa injusta conosco, a gente tem que ser compreensível. Porém, a gente tem que ter em mente sempre que a gente deve muito a questão do respeito. Que eu tenho certeza que o papai e a mamãe ensinam da melhor forma, tá bom? Então, segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Lembrando que hoje não deu tempo de a gente terminar tudo. Não tem problema, tá? Segunda-feira, nós vamos terminar o livro lá do portfólio. Que eu sei que amanhã vai ser sábado. É, amanhã é sábado. Então, segunda-feira, a gente termina...